Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Eu tô aqui hoje pra falar pra vocês o motivo de eu ter parado de gravar os vídeos de treino. Na verdade, aconteceu um imprevisto, né? Infelizmente eu sofri um acidente, faz uns 15 dias já. Lágo cedo eu tava indo pra trabalhar e o carro acabou cortando minha frente e eu acabei batendo, né? Caí em cima do braço e deu no que deu. Infelizmente eu tô afastado da academia, tá meio complicado. Então eu vim aqui hoje pra dar um recado pra vocês. Não sei se vocês vão de carro pra academia, até mesmo de moto, mas pra galera que vai de carro. Provavelmente carro não enxerga muito motoqueiro, né? Ativamente eu tô tendo que ir de carro pra faculdade, tá muito complicado. Mas eu procuro sempre olhar tudo porque esse carro tem muito ponto cego. E a pessoa que fez isso, infelizmente não me viu. Ela passou, cortou minha frente, acertou a rola da frente da moto, a moto saiu, caiu em cima do braço. E o incrível é que ela nem parou. Ela pegou e foi embora. Então vai uma dica pra vocês aí. Poxa, se você errou, se você tá indo de carro pra academia e tudo, acabou pegando alguém, acabou acertando, tá pra qualquer lugar na verdade. Você acaba acertando alguém, poxa, para, sabe? Ah, tô com medo de o pessoal falar alguma coisa, de alguém... Não, ninguém vai bater com você se você prestar um socorro. Graças a Deus no meu caso foi só o problema da mão, mas se tivesse alguma coisa mais grave, a pessoa simplesmente submetiu, né? E pra mim na verdade foi grave, porque atrasou toda a minha vida. Faz uns 15 dias, já tô 15 dias sem treinar, sem poder ir na academia, parei de gravar pra vocês. Mas, tipo, eu mudei toda a minha rotina, tô tendo que usar o carro pra tudo agora, geralmente eu usava mais a moto. E até pra dirigir é complicado, pela mão, porque eu não consigo ter muita força na mão. Mas eu preciso porque eu tenho faculdade, eu tenho aula na noite, então eu não posso simplesmente parar. Sem hora que vem eu tenho prova já, então eu não posso simplesmente parar e ficar em casa. Fora que destruiu o meu treino, destruiu a minha rotina, né? Então vai um recado pra vocês aí, poxa, se de repente você tá atrasado pra ir pra academia, pode tá indo correndo com o carro, galera, vamos prestar atenção, sabe? Olha bem, tudo, moto é muito rápido, cara. E vamos respeitar, porque no meu caso eu não tava cortando pela esquerda, pela direita, pelo corredor, não. Eu tava na minha mão, a pessoa simplesmente cortou a minha frente e nem me viu, né? Saiu da rotina, cortou a minha frente, bateu e simplesmente sumiu, né? Simplesmente foi embora. E pra mim atrapalhou tudo, né? Porque eu mudei, tive que mudar minha dieta, não tô treinando. Provavelmente eu treino pra vir agora no hospital novamente o meu pulso, ver como é que tá. Mas na hora, no dia, encheu muito e graças a Deus não quebrou, mas foi só uma luxuação. Mas eu achei que isso é uma coisa meio grave, porque eu não consigo pegar peso, não consigo segurar nada com a mão. No mesmo dia eu já não conseguia e provavelmente eu vou ter que fazer uma fisioterapia. Então, olha que perrengue que eu tô passando, porque uma pessoa deixou de olhar 10 segundos pro lado pra ver se tinha alguém. Ou então viu, achou que dava. Esse negócio de achar, galera, é furada. Sabe, é melhor a gente ser cauteloso, porque um pequeno ato nosso, uma pequena falha, pode causar proporções imensas pra outra pessoa. Por ser um carro que bate em outro carro, é bem mais tranquilo, porque o que a pessoa sofre dentro de um veículo, de um carro, é bem menor. Agora a moto, cara, se você encostar no motoqueiro na rua, você pode ter certeza que ele vai se machucar se ele cair no chão. Por mínimo que seja. Eu tô cheio de ralado nas mãos, no joelho, no braço, né? E eu tava devagar, tinha acabado sendo um rotatório, eu tava tipo 40 por hora, eu acho, mais ou menos, nem isso, né? Se eu tivesse rápido, então, eu teria sido bem pior. Então, essa é a dica que eu venho dar pra vocês aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha em suas redes sociais, compartilha com o maior número de pessoas possíveis pra dar esse toque, pra... Vamos evitar, tô atrasado pra algum lugar, com que trabalho, com alguma problema. Pô, galera, não vai morrer esse período, você já tá atrasado, não precisa se matar e acaba colocando a vida dos outros em risco. E, poxa, foi logo cedo comigo, provavelmente a pessoa tava atrasada pro serviço, ou tava dormindo, não sei. Mas vamos prestar atenção, porque uma decisão errada sua, um ato errado seu, afeta todo mundo. Como afetou a minha vida, sabe? Como tá afetando, pô, Júlio, mas só tá 15 dias, galera, quem entra aí não sabe, 15 dias parado, porra, é muito tempo. E outro, eu vou ter que fazer físico, provavelmente, vou ficar mais um tempo sem poder voltar a puxar o que eu puxava, Eu tava com um objetivo, eu tenho que dar uma adiada. Não vou parar de treinar, não vou parar de gravar, provavelmente esse final de semana já volto a gravar novamente, né? Mas, infelizmente, atrasou tudo na minha vida. Bem, pedi desculpas aqui pra vocês e pedi pra compartilhar esse vídeo aí pra galera se conscientizar mais. Se não for inscrito, se inscreve no canal, galera. Vou ficando por aqui. Valeu!